Atraveteu a Maracanã. Então, galera, estou tendo hoje a oportunidade de estar aqui com o meu amigo, doutora Milar Augas. Rapaz, ele saiu de Campos até há algum tempinho já, mas... Chegou uma história no futebol, principalmente no futebol. Principalmente no futebol. Tenho 11 anos que eu estou fora de Campos. Sou advogado, mestre em Direito pela Universidade Veiga de Almeida, pós-graduado em Direito do Trabalho pela Faculdade de Direito de Campos e pós-graduado em Direito Desportivo pelo ICF, Instituto de Ciência de Futebol. Isso tudo nesse período que você ficou fora daqui. Nesse período que eu fiquei. Acabava indo e voltando porque a gente nunca consegue abandonar Campos. Estou no vivo enterrado aqui na cidade que a gente fala. Então, eu acabava voltando bastante para a cidade. Meus pais, familiares, tanto o meu como da minha esposa, residem aqui. Então, a gente acabava vindo com frequência. Dá uma... E, por falar nisso, ela também na área do esporte atuante? Ela também atua na área do esporte. Eu hoje sou conselheiro da Comissão de Ética do Futebol Brasileiro. Fui advogado da CBF por vários anos. Ela atua na Justiça Desportiva porque eu tenho um impedimento legal por conta da CBF. E trabalhar lá na CBF, como foi? No início, pelo menos, como estagiário, né? Depois foi para efetivar. Perfeito. Eu comecei como estagiário em 2009 e depois fui efetivado. Eu tive excelentes professores dentro da CBF. Um deles, eu faço questão de sempre mencionar com o Dr. Valé de Perri, já falecido. Mas me ajudou muito nessa trajetória e eu confesso que eu não tive nenhuma dificuldade nessa transição. Tanto que eu permaneci na CBF por três presidentes diferentes antes de ir para a Comissão de Ética. Chegou lá na... Não, foi na FIFA, que era João Belão. Eu ia fazer uma piada aqui, mas... Eu comecei com o presidente Ricardo Teixeira, passei pelo José Maria Marim, passei pelo Marco Polo e pelo Coronel Nunes. Então, foram quatro presidentes. E depois... Óbvio, né? Nessa construção a gente tem Copa no Brasil, fora, e tem contratos de jogadores por essas partes. Então, foram legais. Duas Copas do Mundo, muito trabalho, muito trabalho mesmo, mas sempre de forma satisfatória e que me gerou muitos frutos. Eu não tenho nada a reclamar da CBF ou do futebol, é da onde eu basicamente consigo viver hoje. E no futebol mesmo de gramado ou o seu site também defende? Você mesmo jogando também defende? Eu brinco, eu brinco. Eu jogo mais de teimoso do que de qualquer outra coisa. Eu era aquela criança dona da bola. Então, hoje eu consegui manter o meu nível técnico, também não era nada muito difícil, mas tive um... Eu gosto de brincar. Sem qualquer tipo de ambição. E agora, vamos falar, hoje a gente está vivendo, principalmente nessa quarta-feira agora, vai ser, eu acho que é a primeira mudança muito drástica dentro do futebol brasileiro, que a gente vem acompanhando. Na verdade, a nossa geração todinha assistindo o jogo na Rede Globo, quarta-feira, por exemplo. Isso é um fato. Recente agora, teve o jogo na internet, acho que foram dois jogos pelo Flamengo, por exemplo. Volta Redonda, Boa Vista, dois jogos pelo Flamengo como mandante. Então, foram esses dois jogos que o Flamengo foi responsável pela transmissão. e já tivemos dois jogos Fla-Flu, os dois Fla-Flu, em que o mandante, o direito de transmissão foi do Fluminense. E agora, como você bem ressaltou, teremos na quarta-feira a partida final do Carioca, em que o direito de transmissão, pela medida provisória 984, é do Flamengo. E aí ele escolhe se ele quer botar... A princípio, o que tem sido veiculado na mídia e o que deve acontecer é a transmissão dessa partida de hoje pelo SBT. E até há um ponto interessante, curioso, o horário padrão da Globo de transmissão era de 21h30. Até onde pode ser apurado, essa transmissão ocorrerá às 21h. Então, houve uma antecipação de meia hora do horário tradicional da Globo. E vamos supor, com uma realidade, vamos botar agora, aproveitando até a grade da própria Rede Globo, trazendo para a realidade do jogador. O atleta treina pela manhã, ele não treina à noite, presumo. E isso deve dar uma incomodada boa na prática, vamos botar assim. Ou nunca houve uma reclamação nesse sentido? Olha, confesso não ser estudioso na área de fisiologia e tal. Mas óbvio, é natural que tem a necessidade biológica do próprio ser humano. Então, não há histórico de treinamentos à noite, noturnos. Normalmente os treinos são de manhã e à tarde. Até mesmo porque aproveita a luz do dia, não é melhor ter ligado aqui a Globo ou pode ser... E a maioria das partidas, efetivamente, eram em períodos noturnos. Os jogadores, em bem da verdade, tinham descanso naquele dia. Então, não havia treinamento naquela data. Não havia obstáculo. E no dia seguinte, geralmente o treino era regenerativo quando tinha. Então, tem discussão na justiça do trabalho a respeito do trabalho noturno. Geralmente não é concedido, não é, não é. Até porque a carga horária do atleta de futebol, ela tem um regime diferenciado. Até por todas as viagens também, presumo. Então, tem essa questão. Mas, é um ponto a ser estudado pelos fisiologistas. Eu acho, fazendo até uma ressalva, eu acho que era mais prejudicial, esse horário é mais prejudicial para o torcedor do que efetivamente para o jogador. O jogador vai acabar o jogo ali 11h30, ele vai para o vestiário, vai tomar o banho dele, vai mudar a roupa, ou vai ter alguém esperando, ou ele vai entrar no carro dele, vai para casa, vai dormir. Meia noite, meia noite e meia, ele já está dormindo. No dia seguinte, estourando, 10, 11 horas da manhã, ele tem que estar no clube. Se for esse o caso. Então, ele vai ter uma noite de sono tranquilo, se ele quiser dormir, obviamente. Se eu vestir com barra, eu acho que eu quero, é que hoje nem existe. Em contrapartida, o torcedor, que aí, generalizando, utiliza-se o transporte público para chegar nos estádios de futebol, e também, generalizando, ele teve um longo e árduo dia de trabalho, utilizando o transporte público para chegar no seu local de trabalho, salvo um chique, bom de turismo, que é site, cidades, ambrosa. Então, ele acorda em média 5 horas da manhã para pegar as conduções e chegar no seu local de trabalho, vai terminar o jogo 11 e meia da noite, ele vai ter que esperar o seu transporte, geralmente, uma hora, uma hora e meia, duas, às vezes, para chegar na sua residência. Então, ele vai chegar em casa por volta de uma e meia da manhã, vai tomar um banho, provavelmente, até dormir pelo menos umas duas horas, sendo que no dia seguinte, 5 horas, ele tem que estar de pé de novo. Então, para o torcedor, talvez, essa meia hora a mais, faça alguma diferença, porque, ao invés de 11 e meia, vai acabar 11 horas o jogo. Então, é... Exato. Exato. Até para os próprios condutores do transporte público, para as próprias concessionárias de transporte público, tem uma diferença muito mais fácil você mobilizar 11 horas, principalmente nos grandes centros, em que ainda tem alguma circulação, do que 11 e meia, meia-noite. Então, esse é um dos fatores. Mas existe a possibilidade, de alguém jogar isso para a parte da tarde ou algum... Acho que diálogo ainda sobre isso não há, mas... Existiria dentro do direito... Dentro do direito, tudo é negociável. Porque não tem que cumprir uma grave. Exato, exato. Não há nenhuma imposição por parte das entidades que organizam ou que coordenam as competições esportivas, em especial o futebol, as federações estaduais, o CBF e a Guia do Nordeste. Não há nenhuma imposição com relação aos horários. Muito pelo contrário. Todos os horários eram acordados com a emissora responsável pela transmissão. Então, ela estipulava até mesmo o dia e o horário, podendo alterar de acordo com os seus interesses. Então, se uma partida estava previamente marcada para o sábado, 6 horas da tarde, mas ela tinha o interesse em transmitir naquela partida numa TV aberta, ela conseguia, óbvio, que com alguma prévia, não podia ser em cima da hora, mas com uma semana, 10 dias, ela conseguia alterar o horário e o dia até mesmo daquela partida. Então, tivemos casos de torcedores que quiseram ingressar com ações de reparação de danos, de indenização, por conta desse fato. Muitos torcedores, para acompanhar o seu time fora do seu domicílio, compravam passagens, hotel, tudo mais, e chegavam 15 dias antes da partida, a emissora ia, não, 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 esse jogo não vai ser no sábado, mas não, vai ser no domingo. E aí o torcedor que tinha comprado antecipadamente a passagem, e não o ingresso, deixando isso bem claro, buscava a indenização. Fia de regra, não tinha êxito, porque o regulamento previa essa possibilidade, dava esse direito à emissora, então não havia nenhuma ilegalidade naquele ato. E o torcedor, se comprou a passagem previamente, até porque não tinha nenhum ingresso disponível para venda, está sujeito às alterações, como acho que aconteceu no ano passado, com o próprio Flamengo, quando teve o jogo fora e tal. Vários, vários. Não tem como exigir a manutenção, então os horários das partidas futuras serão uma incógnita, não terão nenhuma garantia. E hoje, com essa liberdade, até a própria internet nos dá muito essa margem, pode ser o próprio YouTube, ou criar-se uma plataforma nova, que também não deixa também 100%, vamos supor, a Rede Globo, como era um canal oficial, a Premiere e tal, os canais, eles podem entrar também na negociação. Podem, vai ser tipo um leilão, uma oportunidade de 100%. Aí eu já vou abordar um pouco a medida provisória 984, que alterou em especial o método de transmissão, um método de negociação dos direitos de transmissão, para explicar esse assunto. Até um mês atrás, a transmissão, o direito de transmissão, era compartilhado entre o clube mandante e o clube visitante. Fazendo uma analogia muito simplória, aquele valor era o que a emissora pagava para utilizar a imagem dos clubes. Os seus uniformes, o escudo e tudo mais. E até mesmo, fazendo uma ressalva, uma distinção, não vou explicar aqui, mas tem uma distinção para quem é da área jurídica e quem gosta do direito de esportivo, vai entender o que eu estou falando, tem a distinção entre direito de arena e direito de imagem, e não devemos confundir os dois institutos, mas os atletas tinham direito a receber um percentual, 5% do valor negociado. Então, tudo que o clube arrecadava no ano, 5% era destinado aos atletas. Havia uma matemática, uma conta para fazer a distribuição, um acerto de valores ali, mas 5% desse valor era distribuído para os atletas. Com a ANP, essa distribuição permaneceu, então os clubes terão que continuar distribuindo 5% do valor negociado pela transmissão com os seus atletas. Só que, agora, o direito é só do mandante. Só o clube mandante tem o direito de negociar o valor e fazer a transmissão. E aí, como foi bem introduzido, como bem salientado, os clubes estão buscando fazer essa transmissão online, através de streaming, e essa é uma tendência, isso é uma tendência em tudo, não só no cenário esportivo, mas no cenário de entretenimento mesmo. Sim, muita coisa mudou. Muita coisa mudou. Ainda nessa pandemia. Então, as pessoas, às vezes, não têm mais o tempo, não têm mais a disponibilidade, nem paciência, de ficar esperando o programa naquele horário, com toda a burocracia, todas as regras da rede de televisão. Querem uma liberdade maior. E no streaming, ainda que você tenha um horário pré-definido para uma live, ou seja, comparando o futebol, um jogo ao vivo, você pode, muito bem, sentar pós-jogo e reassistir. No horário que você quiser, pausando quantas vezes você quiser, retornando quantas vezes você quiser. Sem essa preocupação. Porque realmente, o ao vivo hoje, da televisão, por exemplo, é o formato que passou uma vez, depois você vai ver os melhores momentos. Exato. Ou em reprises, ou se você conseguir gravar o jogo. Mas aí é uma burocracia, é uma engenharia tão grande, que no streaming, nós temos hoje dois grandes atuantes no Brasil, que é o Prime da Amazon e a Netflix, em que você assiste o seu programa favorito, série, filme, o que mais prefira, no seu horário, enquanto você quiser. Então, se durante a madrugada, ah, eu quero assistir o jogo do Pelé na Copa de 70. Ah, pô, esse jogo foi vendido para o Netflix. Ah, estou com insônia duas horas da manhã. Olha lá, Netflix, jogo do Pelé na Copa de 70. E acabou, e você vai assistir. E provavelmente vai ter tanta emoção, quanto para quem assistiu ao vivo. Sem essa coisa do tipo, tive que mudar a minha rotina, eu tive que me adaptar àquele jogo. A vida hoje está passando o placar. Mas isso, às vezes, nem sabe, porque de acordo com a rotina sua de trabalho, chegada de trânsito e tudo mais. Ainda que você saiba a emoção do futebol, principalmente se o seu time ganhou o jogo, você vai querer assistir o jogo na íntegra. e vai xingar os atletas que errarem como se tivesse acontecendo naquele momento. Para lembrar que recente, quem acabou embarcando nessa, foi a própria Rede Boa, mostrando o final da Copa de 94. Mostraram a Copa de 94, mostraram a de 2002. Sim, ele também ganhou. Mostraram títulos dos grandes de cada estado. Então, em São Paulo, mostraram em São Paulo, Palmeiras, Corinthians e Santos. No Rio, mostraram de Flamengo, Fluminense, Vasco e Botafogo. Botafogo? Brincadeira. Não precisa... Brincadeira. Sem clubismo. Sem clubismo. Trabalho com futebol, não tenho time. Para não dizer que eu não tenho time, não vou falar meu time. A gente vai chegar lá. A gente vai pensar o que é a mais tarde. Brincadeira. Não, mas... E aí, de acordo com cada região, eles passaram os melhores momentos. É, fizeram um... Não foi milhão de momentos, não. Eles fizeram um vez para o jogo. Não, eu digo os melhores momentos, mas, assim, naquele ano, vamos supor, teve campeonato, como foi o caso da Copa de 2002, jogaram, contaram a última partida. Foi a partida final. A partida final. O EsporteTV, que é um canal fechado do Grupo Globo, ele transmitiu até partidas anteriores. Então, partidas prévias à final, Fluminense, salvo engano, foi o último título brasileiro que eles tiveram. Já era por ponto corrido. Então, não teve uma final. Na Globo, eles mostraram o jogo que deu o título ao Fluminense. No EsporteTV, eles mostraram três, quatro jogos anteriores ao título para demonstrar. O Flamengo, salvo o melhor juízo, foi a final da Libertadores no ano passado. Então, no EsporteTV, mostraram outros jogos anteriores, no Grêmio e tudo mais. E, assim, por consequência, com os outros clubes fizeram da mesma forma. Na TV aberta, foi só o jogo final. E, vamos falar, dentro dessa questão, agora que a gente volta, essa plataforma agora da lei MP... Da MP 984, medida provisória. Que aí, no caso, provisória pode acontecer daqui a pouco, até o final de dezembro, por exemplo, muda até o dia 31 de dezembro. Ela tem, toda medida provisória, ela tem validade por 120 dias. Então, durante 120 dias, ela tem plena validade como se fosse qualquer outra lei. Depois desse período, ela tem que ser confirmada pelo Congresso, ou ela perde a validade. Então, estamos na fase de debate no Congresso. Essa MP teve mais de 90 emendas. quando o presidente Jair Bolsonaro, os campeonatos estavam paralisados por conta da mamãe. Isso, eu digo, cronologicamente, você tem um período para... quando o presidente Jair Bolsonaro enviou a MP ao Congresso, já tendo força de lei, 90, eu acho que estava ainda no 92 ou 93, fizeram emendas. Então, acrescentam, retiram, modificam, enfim, fazem qualquer tipo de análise com relação àquele tema. Então, o tema nada mais é que alteração na Lei Pelé. A MP diz que tem alteração no Estatuto do Torcedor, mas nos artigos que foram divulgados, no que foi efetivamente publicado, não tem nenhuma alteração no Estatuto do Torcedor, somente na Lei Pelé. Posso ressaltar que, de forma bem sucinta, foram três alterações. Uma, ela reduz até dezembro de 2020 a duração mínima de um contrato de trabalho entre clube e atleta. Até então, era de 90 dias. E, considerando a pandemia, considerando clubes pequenos que têm menos jogos, não têm um calendário cheio, esse número, esse prazo contratual foi reduzido para 30 dias. Outra, retira, revoga o artigo da Lei Pelé, parágrafo 5º do artigo 27A da Lei Pelé, que proibia emissoras de TV, rádio ou qualquer outra plataforma de transmissão de patrocinar clubes de futebol e revoga também o parágrafo 6º do mesmo artigo 27A, que punia, excluía o clube que fosse patrocinado por essa, por emissoras. Nós temos aí dois casos emblemáticos que eu posso ressaltar aqui. Muitos podem achar que o Vasco foi o primeiro, mas não. porque pra mim a memória foi o jogo do Euriuro. Não, 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 o Vasco foi o segundo. Sacanagem, até isso. Papai, o primeiro, o primeiro foi o Fluminense, quando na série C tinha o patrocínio na sua camisa da MTV. que era uma emissora, era uma emissora. De outro segmento, inclusive. Não faz essa. Não, a gente pegou uma empresa de um outro segmento, mas a televisiva era de outro segmento, perfeito. A MTV transmitia música, entretenimento e tudo mais. mas, me recordo, era um, não assíduo, mas assistia com alguma frequência a MTV e tinha o Rock Bola. Rock Go, eu acho. Tinha o Rock Go e também tinha uns campeonatos internos. Uns campeonatos internos, entre bandas e tudo mais, e que era até engraçado de se ver. Era engraçado. Então, não era nada impeditivo, não era um fator que pudesse impedir a MTV de transmitir um jogo de futebol. Bastava ela adquirir os direitos de transmissão. Então, até 2000, e aí realmente o caso mais emblemático foi o da final da Copa João Avelange com o Vasco da Gama, entre Vasco e São Caetano, em que o Vasco da Gama estampou em seu uniforme o logo da SBT, em que a transmissão foi feita pela Rede Globo. Então, na época a SBT era o maior rival da Rede Globo, hoje eu acho que a Record, acho que a SBT está em terceiro, enfim, mas também... Sim, não estava nessa disputa tão... A Record não era tão proeminente, mas a SBT era a segunda colocada e teve a sua marca divulgada por mais de duas horas, em qualquer reprise, qualquer lance, qualquer vídeo, qualquer matéria, quando pegarem os vídeos daquela partida, estará lá o logo da SBT estampado na Cora do Vasco. O Eurico fechou com a SBT... Ao que tudo indica, segundo o que pode ser verificado, o Eurico não cobrou um centavo da SBT. Fez gratuitamente. Então, isso foi... Essa proibição foi revogada. Então, a partir da MP, dessa MP984, emissoras, rádio, TV, qualquer outro meio, própria Netflix, Amazon, podem patrocinar. Havia até uma discussão, porque existia uma possibilidade do Flamengo ser patrocinado pela Amazon, que tem o serviço Prime de vídeo no Brasil. Então, poderia ser entendido que, como o parágrafo 5º do artigo 27A, o Flamengo estivesse infringindo a legislação e não pudesse ser patrocinado pela Amazon. Com essa revogação, não existe dúvida de que não há qualquer impedimento. o clube pode ser patrocinado, sim. E o último ponto, eu já falei do contrato, falei da revogação da proibição do patrocínio, e o último ponto é o direito de transmissão. Até então, o direito da venda, o direito pela negociação da transmissão, ele era dos dois clubes participantes no espetáculo esportivo. agora, esse direito pertence exclusivamente ao mandante. Não sei opinar, e aí só o tempo realmente poderá dizer, se isso é bom ou ruim. É fato que houve um prejuízo à Rede Globo com essa modificação, porque a Globo tinha, salvo engano, 16 clubes dos 20 da Série A. Então, ela conseguia transmitir vários jogos. Agora, se ela tem esse acordo com os 16, os outros quatro tem uma ampliação do número de partidas que eles podem transmitir e que a Globo não pode mais transmitir. Porque todos os, o campeonato brasileiro, ele tem 38 rodadas, 19 como mandante, 19 como visitante. Esses clubes que não têm contrato com a Globo, antes, não tinham direito de transmitir nenhuma partida. Agora, eles têm direito de negociar 19 partidas. Só que o direito de negociar, óbvio que gera obrigações. Antes, qualquer reclamação, qualquer falha na transmissão, qualquer problema na transmissão, ela era de responsabilidade da emissora contratada. E hoje, como é pela internet? Como que a gente fica essa... A gente sabe que no Brasil a gente não tem... O direito é do clube. A lei, a MP, diz que o direito de transmissão, o direito de negociação é do clube mandante. Então, se ele, clube mandante, cedeu para Rocket... Só que a Rocket não é provedora de internet, ela é produtora de vídeos. Só que aí, vai para o direito do consumidor. O consumidor é o telespectador. Sim, é quem ele que está assistindo. não é interessante. Se ele, por qualquer problema, foi lesado, foi prejudicado, ele vai buscar o primeiro que ele enxerga, o clube. Sim. O clube, por consequência, vai buscar o primeiro que ele enxerga, que é a Rocket. Se a Rocket contratou uma internet que não era confiável, se a câmera no dia deu defeito, se o operador passou mal, o problema não é do telespectador. O telespectador vai ser indenizado. Num primeiro momento, o dinheiro deverá sair do clube. Se o clube conseguirá ser ressarcido no futuro, ou se o torcedor terá a... É um bem não tangível, não é... Resta saber também se o torcedor terá interesse. Porque eu, como torcedor, provavelmente, ainda que fosse lesado, não me sentiria confortável de prejudicar o meu clube, ainda que tivesse o direito de fazer isso. As pessoas que não estão participando têm interesse que esse processo vá adiante. Mas isso é individual. Então, assim, o cargo pode motivar o torcedor, não, vai entrar com a ação. Eu posso até ampliar um pouco, Felipe. Eu vou pelo lado econômico. Eu vou pelo lado econômico. Os clubes recebiam por todas as partidas, seja mandante, seja visitante. Então, num campeonato brasileiro, eles recebiam um valor específico por 38 jogos, que eram os jogos que ele participavam. Desses 38, ele participava direta ou indiretamente na negociação, tinha poder de veto em todos. Agora, ele só tem poder de barganha em 19. para compensar a não-assinatura com a emissora de televisão. E aí, vamos supor... Ah, tá. Ah, tá. E no caso, vamos supor, uma loucura como foi no passado do Eurípode vou fazer o patrocínio de graça. Se é o clube mandante, vamos supor, o Flamengo, ah, não, eu estou dando esse jogo para o YouTube para poder exigir de graça, como que fica aquela outra parte contratual que vai cair nos 5% do jogador? Então, essa é uma incôgnita e que será alvo de debate jurídico certo, certo. Antigamente, os jogadores tinham o direito de receber 5%, como eu já tinha salientado. Agora, os jogadores permanecem tendo o direito de receber esses 5%. Antes, o contrato era mostrado para os sindicatos, era um contrato público, todo mundo tinha conhecimento, os valores eram repassados e não tinham qualquer tipo de problema. Agora, a regra geral nas negociações é pela confidencialidade do contrato, até para você ter poder de barganha. Se a Netflix comprar o direito do Vasco, por exemplo, e pagar 100%, nada impede que ela vire para o Fluminense e pague 30%. Basta negociarem. mas se o Vasco receber 100%, provavelmente o Fluminense vai virar, nesse exemplo que eu estou dando, vai virar e vai falar, não, você pagou 100% para o Vasco. Pelo menos, considerando que historicamente há uma diferença de torcida, número de torcedores entre o Vasco e o Fluminense, pelo menos eu quero 80%. ah, não pago, então eu não vendo. Então eu não vendo. Ele tem que entregar a partida, a partida ele tem que fazer independente de se vai para ver. Não, ele não tem obrigação de transmitir, ele tem o direito de transmitir. Se ele vai transmitir ou não, provavelmente todos irão transmitir. Se ele vai transmitir ou não, não é... E agora, vamos só fazendo uma parte também que tem a questão. Rádio está incluso nessa negociação? Sim. Não se fala em televisão, em transmissão... Na negociação do direito de transmissão, não. É imagem. Isso. É imagem. O que os clubes recebem pela transmissão da imagem. A transmissão do áudio... O narrador... Não é... Nunca houve compensação financeira. Até porque o narrador narra é algo que ele está vendo. Ele não tem o áudio do campo. Ele não tem nenhuma... Apelo nisso. Não, não, não. Tanto que a parte lúdica, a parte cultural de assistir o jogo na rádio é mais aquela coisa da imaginação. Às vezes a bola passou a um quilômetro da trave e o narrador transmite uma emoção tão grande e você não está vendo em tese aquele lance que ele fala do lado da trave. Realmente, se ela passar a um quilômetro de distância, é do lado da trave. É do lado da trave. Onde a cura já corre. Tem vários... Então, bordões... Tem que criar aquela atmosfera. É mérito do narrador. É mais mérito do narrador do que efetivamente de uma transmissão. Então, em regra, os clubes não recebem pela transmissão do áudio de uma partida. Um exemplo clássico disso, e até bem recente, foi o da própria final entre Flamengo e Fluminense, em que o Flamengo era o... O Fluminense, desculpa, era o mandante. O Flamengo fez a transmissão em áudio dos seus narradores, obviamente, narraram o que acontecia no jogo pelo seu canal do YouTube. Porque também, abrindo essa brecha do direito, tem aquela questão que quando faz alguns conteúdos, tem lá, imagens de internet. Pode acontecer isso em tempo real? Porque não existe nenhuma... Em tempo real, não. Em tempo real, não. Mas ele pode voltar por questão de segundos e botar só aquela imagem picotada, porque não é segmentada. A Lei Belé, e isso não foi alterado, diz que tem um percentual, tem uma minutagem específica, eu confesso, não é algo que não é decorado, mas tem uma... Mas já existe uma... Tem um padrão, tem uma limitação de tempo em que outros veículos de comunicação podem exibir as imagens. Então, aqueles que os programas esportivos dos outros canais que não têm os direitos de transmissão, recebem, já as imagens editadas e ficam repetindo às vezes quase que infinitamente aqueles mesmos lances, se eu não me engano, próximo de um minuto e dez segundos. Então, em uma partida de noventa minutos, ele tem menos de dois para mostrar os melhores momentos. Fazem as edições, fazem as coisas e transmitem. É porque um lance de um gol dura aí dez, quinze segundos, se muito. pode pegar a parte final e tal. Então, tem esse trabalho de edição, já existia e vai continuar existindo. A diferença é que se a imagem é do clube mandante, ele pode optar em ceder o jogo inteiro, o mínimo legal ou qualquer outra diferença entre esses números. então, o mínimo legal permanecerá, a imagem mínima permanecerá, ele não pode não ceder imagem nenhuma, ele tem que ceder o mínimo. O máximo é o jogo inteiro. E dentro dessas vertentes, a gente tem a realidade de quarta-feira com sábado e domingo, mas de quarta os jogos durante a semana são à noite, a gente vai para um bar para poder a pandemia é mais de cultura, é para o bar para poder beber com os amigos e assistir o jogo. O que, em uma outra plataforma, você não tem nem sempre internet de qualidade ou teria que fazer uma assinatura para o Ryan ou aquilo for do que a Amazon, por exemplo, ou o YouTube ofereceram. No cenário... Para comercialização, eu digo. Isso, no cenário, eu entendi. No cenário atual, passado, digamos assim, os bares e restaurantes, os locais que fizessem transmissões públicas daquele evento tinham a possibilidade de contratar o serviço de transmissão daquele evento. Então, claro, o Sky, o Premier, ele tem um serviço para exibição privada, uma residência, uma casa, e ele tem o serviço de exibição pública, um bar ou um restaurante, havendo natural distinção de valores entre os serviços. Um recade, por exemplo, a música, que é uma exibição comercial. Exato, exato, exato. Então, ele, ele, se ele não contratava, se os bares e restaurantes não contratavam o serviço para transmissão, eles infringiam as normas. Poderiam ser cobrados, poderiam ser multados, ter direito de transmissão interrompido, enfim, N fatores. No cenário atual, se a transmissão vai ser online, ao que tudo indica, pelo menos nessas, nessas primeiras transmissões, não houve cobrança de valores. a transmissão era pública para todos que tinham acesso à internet. Com views, acesso... Nem o registro, nem a inscrição no canal era obrigatório. Não sei nem se eu não entendo nessa parte de tecnologia a esse ponto, mas era possível assistir, mesmo sem ser inscrito no canal daquele canal que estivesse fazendo a transmissão. Como isso vai ser monetizado, como eles vão fazer, como vai ser feita essa transmissão, é tudo teoria, tudo campo, um campo cinzento, porque não tem, nunca tivemos essa prática, o que temos hoje de transmissões streaming, via streaming, não são, via de regra, transmissões esportivas. hoje nós tínhamos um único canal de streaming esportivo no Brasil, que era o Dazon, transmitiu a Sul-Americana. A qualidade da transmissão dependia da sua internet pessoal. Então, no exemplo do bar que você deu, se ele quiser fazer uma transmissão em altíssima qualidade, ele terá que contratar uma internet de altíssima qualidade. será que nós temos esse serviço em todo o Brasil? A maior pergunta é porque tem, o Campeonato como a gente tem, que Rio, São Paulo, que tem, talvez tenha provedores com a... Mas, aí eu, fugindo da parte jurídica, obviamente, não sei como funciona a internet, o quanto precisa-se de internet no local de transmissão ou no local de retransmissão. Na minha residência, a internet tem certa limitação. Então, talvez... Inclusive, essa, calma, que é do, vamos supor, seu contrato de 24 megas, por exemplo, é para download, para eu poder baixar de arquivo, mas eu subi de arquivo geralmente a 10% no Brasil, por lei. Quer dizer, tem que ter um rico de tera para poder... Se eu tenho uma qualidade de internet absurda no local da transmissão, mas se na minha residência a qualidade da internet for ruim, meu vizinho, se tiver uma internet diferente, pode estar assistindo o jogo perfeitamente e eu tendo a imagem travada, com delay ou qualquer outra intercorrência. eu mesmo na Copa de 2018 estava assistindo aqui em Campos, na Pelinca, estava num bar e do outro lado estava assistindo num bar que estava passando pela... esse aparelho de internet perfeito e do outro lado do bar, bar do outro lado da rua estava passando pela Sky. Você estava ali na hora do gol lá num bar que eu estava, travava, não travava e lá no Open House estava tocando não sei o que, jogando troço pra cima, amoroso total você fica, mas foi o que que aconteceu? E aí você viu os melhores momentos na internet porque não tinha essa velocidade de qualidade de continuidade que entregava naquele tempo. Hoje eu posso falar do Open House que é meu cliente. E foi lá que realmente o pessoal estava assistindo pela Sky e estava o que se dane e aqui do outro lado da rua não tinha boa qualidade que contínua de imagem. E isso é uma situação que vai submeter ao torcedor. Só vai ser, só vamos poder ter qualquer ideia disso na prática. Não teremos, não tem como fazer nenhuma previsão, projeção, nada disso. Nada disso. Você vem mais animado agora. E a questão boa que é positiva é o próprio anúncio na camisa, né? Tem essa parceria com... Tudo, tudo na vida fazendo uma generalização ele tem o lado positivo e o lado negativo. se no final ele foi mais positivo ou mais negativo, só o tempo... E basta você querer repetir isso em 2021. Só o tempo vai dizer. Hoje, nós temos como é feito a divisão, esquecendo esse lado do patrocínio de emissoras, como é feita a divisão, ela é uma forma não tão justa, mas tem lá certa justiça. Segue o exemplo das principais ligas europeias em que você tem um valor total, esse valor pago pra cada clube de forma igualitária, tem um valor pelo número de visualização, então, no Brasil nós temos um valor pelo número de torcedores, quando faz a assinatura do Premier, você escolhe o time e aí o percentual vai pra esse time. E você tem um valor pela colocação do campeonato. É um valor dividido que no final tem lá certa justiça, tem uma diferença, mas tem certa justiça na transmissão. Com o clube mandante sendo o único do tentor, podemos ter diferenças absurdas. É natural que o Flamengo tenha muito mais atrativo, tenha muito mais visualização, tenha muito mais interesse comercial do que, vamos lá, o Atlético Goianiense, o próprio Goiás, são clubes grandes, são clubes grandes, mas o apelo é completamente diferente. diferente. Então, nessa situação, cria-se o que a doutrina da esportiva chamou de espanholização do futebol, que era assim que funcionava na Espanha. Você tinha uma divisão não justa, dois clubes, Barcelona e Real Madrid, recebiam muito mais que os demais, conseguiam montar elencos, times, muito melhores e isso refletia em campo. Os títulos eram divididos, Real Madrid e Barcelona. Hoje, você consegue ver um campeonato um pouco mais equilibrado, porque mudou o método de divisão. da forma como prevê a MP, podemos criar essa diferença no Brasil. Então, clubes grandes que tenham poder de negociação podem sim ser beneficiados, receber muito mais do que recebem hoje e os clubes pequenos podem receber menos. O que é que isso ocorre? Se nós temos um campeonato com 20 clubes e só um ou dois tem interesse, tem atrativo, tem apelo, os demais jogos não tem razão, não tem o investidor, a emissora, não vai ter interesse em transmitir, não vai ter interesse em comprar. Cria-se essa diferença, com a diferença financeira, os clubes que forem beneficiados terão cada vez elementos melhores, podemos ter hegemonias e isso para o campeonato e até mesmo para um cenário exterior, externo, isso é ruim. Você não consegue vender um produto como um todo. O clube pode ficar mal acostumado, já que a qualidade técnica dos seus adversários caiu, ele não precisa ter uma qualidade absurda, ele pode ser um pouco melhor para manter a sua hegemonia, só que esse um pouco melhor pode não ser suficiente para as competições internacionais. o padrão FIFA fica onde nessa história? Então, isso tudo é cenário futuro, é futurologia, não tem como fazer. É porque por ser lei no Brasil, se fica restrito à nossa realidade. Fica restrito. Mas abre um precedente para de repente haver um pensamento macro com relação até a Copa. por outro lado, nós, ele pode ser benéfico para os clubes que não estão no cenário. Posso te dar o exemplo dos dois clubes principais da nossa cidade, o Itacais americano. Pode acontecer deles estarem construindo... Eles não tiveram as suas partidas televisionadas, transmitidas em lugar nenhum no ano passado, nos anos anteriores. 18, eu acho que teve um do americano, mas... É algo mínimo, é algo mínimo. Você tem uma partida. É aquela história que a gente falou. O Goitacais também teve uma partida transmitida pelo Sport TV. Enquanto isso, com esse cenário atual, eles podem produzir e transmitir todos os jogos em que eles foram imunosantes. Na nossa cidade, aqui, talvez para o torcedor que não consiga ir ao estádio acompanhar o seu time, considerando até mesmo que o americano não tem um local próprio ainda no município, um dia de construir e tudo mais, mas ainda não está pronto, se ele, por qualquer motivo, não conseguir jogar na cidade, ele pode transmitir, até mesmo cobrar valores de seu torcedor para que assistam... Que pode estimular o sócio-torcedor. Pode estimular. então, talvez para esses clubes pequenos, sem denegriar a imagem, talvez para esses clubes pequenos que não tenham divulgação, possa ser benéfico. Possa ser benéfico. E pode ter um aumento de visualização, um aumento de transmissão das suas partidas, aumenta de procura, aumenta o número de torcedores, aumenta tudo, aumenta a receita. que pode gerar da pessoa um time pequeno de tal cidade, que seja... Às vezes a pessoa até tem interesse em assistir, mas não consegue. É... motivado, assim, no modo de... Eu, por exemplo, estava morando no Rio de Janeiro. Os jogos de americano e coitacais, em sua maioria, eram realizados no interior. E não eram televisionados, não eram transmitidos. muitas das vezes eu ia, entrava na internet para um tempo real daqueles que não eram em tempo real, tentaram acompanhar o resultado. Era o máximo que eu conseguia. Fiquei no Rio em 2012, que foi até um ano interessante para o Goitacais, que eu sou torcedor, posso falar. Desculpa aí. Brincadeira. Mas eu acompanhei o campeonato e o que acontecia? Eu escutava uma rádio que transmitia online, quer dizer, que você tinha, fazia dois planos, que era um, você estava na internet que era o moderno e o segundo que era escutando na rádio que era o primitivo, vamos botar assim, era a base da comunicação. Esse direito de transmissão... Isso consegue conseguir, perdão. Isso consegue trabalhar, eu trabalhava enquanto estava assistindo o jogo. Não me atrapalhava em nada. Esse método de transmissão, ele pode revolucionar o futebol? Pode. O streaming, ele é um cenário que vem tomando, ganhando espaço cada vez mais, é fato. A própria Globo criou o Globoplay. Por quê? Não sei, Antônio. É para bater de frente, para tentar competir com a Netflix. Ela estava perdendo o acesso porque as pessoas não podiam assistir os programas na hora que queriam. Mas na Netflix entrava lá e assistia o programa que queria na hora que queria. Na Globoplay hoje, quem assina a Globoplay, até a novela do dia seguinte, do capítulo do dia seguinte, ela consegue assistir. Então, a dona de casa que gosta da sua novela e a cultura nossa, tradicional, ao Jó, gosta do Globoplay. São pelo menos de 40 anos, não é uma coisa que... Assina o Globoplay porque o serviço tem valores compatíveis com o mercado. O produto... acho que hoje até em torno de 30 reais que seja. O produto é compatível com o que o mercado brasileiro gosta. Tem lá os filmes, tem as séries, tem alguns programas até bem razoáveis. então, para quem gosta do programa nacional, para quem gosta daquele tipo de programa, é assim, ele paga uns 30 reais lá na Globoplay e vai assistir a sua novela. Ah, hoje era segunda-feira, 8 horas da noite e eu não pude assistir o Jornal Nacional porque eu gosto de assistir todos os dias o Jornal Nacional porque eu gosto do William Boller. Ah, mas eu tenho aqui a Globoplay e chegou agora 10 horas da noite está vendo a novela, eu não digo para a novela, minha esposa está vendo lá na sala, na TV, eu vou para o comprador, eu vou para o celular, eu vou para o tablet, clico lá, entro na minha conta e vou assistir o Jornal Nacional. Não incomoda ninguém dentro do seu tempo. Dentro do seu tempo e se eu quiser pausar para ir no banheiro, eu pauso, volto e venho assistir de novo. Então, o streaming, ele é uma plataforma do futuro que está agora. O reemocionário, o reemocionário. Hoje é um novo dia do Belfo, que começou. É isso aí, é o streaming, é o streaming. Então, os clubes e todos perceberam que o ao vivo não é tão importante mais. você consegue ter o mesmo, a mesma emoção vendo depois. Mas até para gerações futuras, eu posso pegar partidas antigas no meu clube de coração e mostrar para o meu filho. Falar, olha, nesse tempo, olha como era bonito. E aí, ainda bem, aquela brincadeira, aquela história que sempre passa de geração em geração, porque no meu tempo era assim, no meu tempo, na minha rua, a gente andava descalço e jogava bola. No meu tempo, agora, não pode nem deixar. Então, vai vir. e cada um vai contar a história de acordo com o que viveu. É óbvio. É óbvio. É óbvio. não tem como dizer se a NMP foi boa ou ruim. É fato que a Globo foi prejudicada. Isso é fato. Não dá para descartar. Abrindo um parênteses, dentro do direito, essas negociações que a Rede Globo tinha com a Embev e com o Itaú, é problema dela não conclua com nada a ver com o nosso. é problema dela. Problema dela. Comercial dela. Sim, sim. Vendendo uma coisa que ela não... Até porque, diferente dos estaduais, a CBF não vendia direito de transmissão. A CBF não participava dos contratos de transmissão. A CBF não recebia um centavo sequer pela transmissão do campeonato brasileiro. Não recebia e não recebe. A última... continua sem receber. Então, ela, ela, juridicamente, conseguiu criar a tese de que ela não organiza a competição. Ela coordena. Porque o Estatuto do Torcedor diz que a responsabilidade jurídica pelos problemas é do clube mandante e da entidade que organiza. quem ganha dinheiro com a partida de futebol são as federações estaduais. As federações estaduais é que tem o trabalho pessoal, que tem o staff, que tem todo um... elabora um bordero da partida, que é o relatório financeiro. Então, elas que fazem o trabalho e elas recebem por isso. Elas recebem. a CBF não recebe. Se você pegar qualquer bordero de partida, qualquer contrato de transmissão, qualquer coisa, não tem um centavo para a CBF. Óbvio que eu estou falando aqui das partidas dos clubes. Nas partidas da seleção brasileira, ela é a detentora do direito. Ela é o conto caso. Ela é a detentora. Então, nas partidas da seleção brasileira, ela recebe. Ela que tem o direito de transmissão. Inclusive, em breve, eu quero fazer uma entrevista falando sobre essa questão de CBF, de que era antes. A Confederação dos Direitos de Esportes. Falar sobre essa migração, essa contagem. Claro, a gente foge um pouco do jurídico e parte para contar a minha história. Eu espero que a minha passagem por campus aqui seja um pouco mais longa. A pandemia mudou a vida de todos e a minha não foi diferente. Eu estou em campus, pretendo ficar em mais um período, tenho questões profissionais em vista e tudo mais. Se não for proveitoso, eu devo voltar para o Rio ou buscar outras coisas fora do Brasil ou em outros estados, qualquer outro meio. mas a princípio como a minha área de atuação não é só relacionada ao futebol, tem a área trabalhista, tem outros campos de atuação, eu me dou ao luxo de escolher, poder escolher o lugar de trabalho. O mandante desse jogo é a terra. Então, eu tenho o objetivo de permanecer em campus pelo maior tempo possível e isso dá a oportunidade de termos esse bate-papo com amigos antigos que a gente consegue rever e trocar essa ideia que é muito positiva e saudável. Perfeito, cara, e para mim é um ganho que eu acho que não se encontra. Quer dizer, na verdade, no período que eu morei no Rio a gente se encontrou mais vezes, mas um pouco antes disso era depois de 20 anos praticamente. Exato, exato. Muito bacana. Muito bacana. Na verdade, tem que por conta do meu tio e ser vizinho. Olha como que eu fui pegando a mensagem ali pela... Mas graças a Deus bem bacana. Que é bom realmente Deus dá essa oportunidade de a gente conhecer e unir essa caminhada paralela. Dentro do esporte tem mais alguma outra coisa? Dentro desse processo? Eu acho que ficou bem esclarecido é um cenário. Eu acho que é mais uma introdução na troca de ideia até porque vai mudar isso. É provisório. é provável que mude, é provável que mude. Eu me coloco à disposição para sempre que o seu canal, seus espectadores, internaltos, tiverem qualquer dúvida, a gente possa vir aqui trocar essa ideia, fazer esse bate-papo para tentar levar um pouco mais de informação. Informação, acho que é sempre válida, a gente, nesse cenário de fake news em que tem muita coisa que surge na internet e nem tudo que surge na internet por incrível que pareça é verdade. Tem muita coisa falsa, tem muita falta de informação quando a gente tem esse canal, essa oportunidade de levar um pouquinho de informação, dar o conhecimento ao público e deixar que eles decidam, tanto que eu não emiti opinião nenhuma, eu não disse meu clube, eu não disse a minha opinião, eu dei a informação e aí cada um assistindo, cada um assistindo depois vai ter o seu discernimento e avaliar, concordo, não concordo, acho positivo, não acho positivo e ter a sua opinião, ter a sua opinião. Eu acho que essa é uma das buscas do Papauá na rede, na verdade, está nessa rede de informação e trazendo realmente conteúdo sem esse vínculo que existia antes. Bacana, parabéns pelo projeto e obrigado pelo convite. Obrigado por falar. Valeu. Um abraço. Vou respeitar a OMS também. Valeu, obrigado e até breve que eu sei que vai ter muita coisa com a gente hoje. Obrigado. Valeu, galera e até a próxima. Um abraço.